Eu sou Fernando Maluf, médico-oncologista e cofundador do Instituto Vencer o Câncer. Um dos cinco trabalhos mais importantes do Congresso Americano de Oncologia, dos quase 7 mil trabalhos apresentados, foi um estudo em câncer de pulmão, chamado Câncer de Pulmão Não Pequenas Células. Esse grupo representa por volta de 70% a 80% dos pacientes que têm um tumor de pulmão. E desse grupo, aproximadamente um quinto dos pacientes têm uma mutação de uma proteína específica chamada EGFR, que confere agressividade ao tumor. Normalmente, quando a doença é localmente avançada, o tratamento é feito com quimio e radioterapia. Mas nesse estudo, um estudo grande com mais de 200 pacientes, os pacientes foram divididos em dois grupos. Um braço que recebeu quimio e radioterapia, que até então era o tratamento convencional. Um tratamento que durava aproximadamente cinco semanas. E o outro braço recebeu, além da quimio e radioterapia, uma droga de manutenção, que bloqueava especificamente essa proteína chamada EGFR, essa droga chamada Ozermetinib. Os resultados foram fantásticos. O braço dos pacientes que recebeu a quimio e radioterapia e a manutenção com essa droga oral extremamente bem tolerada, teve uma redução do risco da doença crescer ou afetar a vida do paciente em 86%. Quando a gente olha, em dois anos, só 13% dos pacientes que fizeram radioterapia e quimio estavam sem progressão de doença. Ao passo que 65% dos pacientes tratados com essa droga oral após a quimio e rádio estavam vivos e sem nenhum sinal de piora da doença. Resultados são fantásticos. E esse tratamento vai representar um novo padrão para pacientes que têm um tumor de pulmão localmente avançado, chamado de não pequenas células, com essa mutação do EGFR. Claro que os tratamentos avançam, mas prevenir é sempre a melhor solução. E para prevenir câncer de pulmão, a medida mais importante é não fumar ou deixar de fumar. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos com você nessa luta.